Como o senhor viu o concurso desse ano? Maravilhado, né? Agora a gente tem a corte real do Carnaval 2025 eleita, uma corte totalmente democrática, onde a gente viu aqui todo tipo de diversidade, quem quis participar, participou, independente de qualquer opção, opinião sensual, qualquer composição corporal, a gente viu aqui nesse palco o verdadeiro manifesto cultural da nossa cidade, que é o Carnaval. Então, é uma corte totalmente democrática, inclusiva, é celebrar essa nova era que é maravilhosa para a nossa cidade, principalmente para a cultura do nosso Carnaval. Veja que agradece, parabéns, foi um show maravilhoso. Obrigado. E estamos aí.